E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch. Estamos hoje com o Lúcio, jovem. Sim, vocês mentiram muito, não é um dos meus personagens principais, tá? Eu não sei jogar muito bem com o Lúcio, mas eu acho que dá pra trazer um conteúdo legal. Eu gosto muito do jeito que o Lúcio se movimenta, por exemplo. Ele tem wallride, né? Deixa eu ver se consigo chegar aqui em cima com ele, ó. Não, não vou conseguir. Como que funciona o Lúcio? Lúcio é um suporte que você vai buffar o seu time ou em velocidade ou em vida, tá? Como que você vai buffar em velocidade ou em vida? Agora estou buffando em velocidade. Então só de eu estar mais perto de alguém aqui, ó. Deixa eu ficar perto aqui de alguém, deixa eu ver. Porra, eu não tô conseguindo fazer wallride, tem que segurar o espaço, é isso? Ah, é, tem que segurar o espaço, ó, lembrei. Então só de eu ficar perto dele aqui, ó, ele vai andar mais rápido, tá? Se eu apertar o shift, mudei pra arma amarela, só de eu ficar, ó, deixei ele mais rápido. Vou aumentar mais rápido. Deixei ele agora curando, então agora ele tá rilando. É isso, Lúcio, é isso, tá? A arma dele atira a sequência de três tiros lentos, tá? Então o que você vai fazer? Você tem que prever a movimentação do seu adversário, ok? Não adianta você pensar... Caralho, o Tracer vai ser foda, matei. Não adianta você pensar, ó, o cara quer ficar perto da gente, vamos manter aqui na cura pra curar ele, não vai precisar. Velocidade, ok. Opa. Fugir desse viado aqui, beleza. Agora é a hora... A gente tem vantagens sobre personagens muito rápidos e muito assim que vão pra cima. Ai, 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 foge, 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 bosta, não deu, me ferrei. Eu me ferrei porque veio dois. Por exemplo, quando vem o Genji pra cima de você, você tem o botão direito do mouse. O esquerdo é o tiro normal, que é esse lento que você não sai, e o direito ele dá um buf, é isso aqui, ó. Isso afasta quem estiver perto de você, isso é muito legal pra limpar área e coisas do tipo, beleza? Então como eu falei, o Shift muda, né, Healing e Velocidade, o E você amplifica o poder de ambos, tanto de Velocidade quanto de Healing, e, ó, tem um Brother ali que precisa de ajuda urgente. E ele tá mega longe de mim, vamos ver se eu consigo chegar perto dele só pra mostrar pra você, né. Aqui, ó. Tô curando ele, ó. Só a gente tá perto aqui, ó. Pronto, de lado, Full Hill. Beleza. Arma do Lúcio tem que carregar, o que é algo que eu não gosto muito, como eu falei, você tem que prever a movimentação, tem que atirar onde você acha que o inimigo vai aparecer. Beleza. Vamos aqui curar. Deu um pouquinho de velocidade. Só no vacinho. Ah, bom frisar que o Lúcio é BR, né, isso é legal pra caramba também, acho bacana a gente valorizar os personagens aí da nossa, nosso Brasil varonil. Beleza, matamos mais um. Tô até que matando bem, velho, não tô, não tô matando mal, não. A partida tá razoável, só por esse começo eu já vou manter ela no canal. Vamos dar boost de vida na galera aqui, ó, ficar perto deles aqui, rilando a galera. Ó, o nosso ult, ult é muito bom. O ult terá um escudo absurdo pra galera. Olha o meu life, foi pra 600 temporariamente. Se ligou? E todo mundo que tiver com essa bagaça também vai ficar com isso. Então, isso é muito legal, sério. O ult dele é muito forte. Dá pra você deixar o seu tanque, tipo, com quase 2 mil de vidas mesmo, tá ligado? A menina destruiu o tanquinho e eu afastei ela, vocês viram? Ah, o ult dessa puta. Me fudiu. Tô tomando dano ainda. Ó, tô perto dele aqui pra rilar ele e eu. Tô rilando os dois aqui, ó. Ninguém vai morrer com o Lucius por perto não, amigo. Caralho, é muito da hora, né? Opa, sai daqui de perto, rapaz. Aí, garoto. Segura o Lucião. Vamos chegar perto desse brother aqui que tá sem vida e rilar ele. Riladíssimo, riladíssimo. Os caras não conseguiram sair da base deles até agora, ó. Porque é só o tirinho de ameaça ali, ó. Se o cara botar a cabeça, vai rodar. Caralho, agora que eu vi, mano. Não tinha visto, não. Já era, é nosso. Tem uma galera com crítico ali, eu vou tentar chegar neles. Tentando dar cover aqui, ó. Então eu vou chegar perto deles aqui. Ficar pertinho só pra ele escutar a musiquinha da cura. Musiquinha da cura! Caralho, tô em cinco debates com o Lucius, velho. Puta, agora fodeu. Pegar um pouco mais de velocidade. Ô, cacete! Ele tava meio distante de mim, eu não esperei que essa porrada fosse pegar, não. Morri, morri de vacilo. Cara, tô 9 barra 2 com o Lucius. Tá razoável, não tá ruim não, jovens. Tá bom. Vamos, ó. Vamos dar um turn no cara aqui pra gente chegar mais rápido no nosso ponto. Olha, ajudamos o hard, velho. Ajudamos o hard aqui a aproximar aqui do objetivo. E agora é dar o cover. Vamos já mandar ult aqui perto da galera aqui, ó. Relay a galera. Relay a galera não. Coloquei escudo na galera e um rio absurdo. Vagabunda, vagabunda, sai desse negócio. Beleza, vamos tentar. Sai daqui, Trader. Ai, vaca! Soltou a bomba ali no meio, mas a gente conseguiu fugir, beleza. Por enquanto a base tá segurada, faltam 30 segundos. Um suporte, mano, eu acho, eu não sei se deu pra ver o quanto foi útil o suporte. Mas, mano, é muito bom ter um Lúcio no time. É muito bom. É um personagem que quando eu jogo com Lúcio no meu time, eu fico tão feliz. Sai daqui, amiga. Não vai congelar ninguém, não. Vai congelar ninguém, não, jovem. Opa! Afasta, afasta o macacão. Ai, ai! Tô tomando porrada pra caralho. Mas tô me rilando. Ai, ai! Seguramos de novo. Fizemos mais de novo cinco abases em série. Afastamos a mina de novo. Levamos mais uma. Passou reto, amiguinho. Já era mais um, beleza. É só segurar a área e limpar. Tamo limpando, provocação acabando. Só na pressão ali, ó. Ele vai tentar pular. E eu vou afastar. E chama o jovem. Porra, um guia de Lúcio útil. Caralho, deu pra entender tudo. Eu venci. A gente jogou bem. 16 barra 2 de Lúcio em cinco minutos, velho. Gostaram, né? Enfim, consegui trazer o guia de Lúcio. Foi o guia que eu tava com mais medo de trazer. Pra ser honesto. Porque Lúcio é difícil pra caralho. Mas deu certo, jovens. Se gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha no seu favorito. É isso que me motiva a trazer mais e mais conteúdo de Overwatch. Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Beijo no popote. Bem na nada da direita. Naquela que tá mais depiladinha ali. É nóis, Lucião. Vai com isso. Tamo junto. Um abraço, galera. Até o próximo. Fui!